Música O Zé Cabezo, 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 o Zé Cabezo Já que a gente não está de bom é E para o amor é que o brilhante E para o amor é que o brilhante O salve-se no relógio E para a gente, Jesus, E por aqui E para a gente, Jesus, E a gente E para o amor é que o brilhante O salve-se no relógio E vamos lá. Onde lhe 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 V libre-v de goê V libre-v do o 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 oO V libre-v de goê Ven-le Jesus 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 Ven-le Jesus Ele é papa, ele é papa Ele é sete espí, sete espí, sete espí Ele é ser, ele é sim Amoê, 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 amoê Evoje, Evoje Suave, cujo, suave, cujo Evoje, Evoje, Evoje É voce, é voce, é voce